Julião Cardoso na área e esse é seu novo canal de reaction, seu novo canal de reação no YouTube Brasil, beleza? Você que tá chegando agora aqui no canal, tá vendo pela primeira vez, já se inscreve logo aí no canal, já deixa seu joinha. Você que já conhece o nosso canal, já conhece os nossos vídeos, compartilhando, comentando, mano, já deixa seu like logo aí no início do vídeo, beleza? Vamos lá! Hoje, casa de rico e casa de pobre dele, o Whindersson Nunes, como ele se intitula, o Lampião do YouTube, o maior YouTuber do Brasil e agora em março ele vai tá aqui na minha cidade, ele vai tá aqui em Brasília e com certeza eu vou no show, no espetáculo, na peça, enfim, do Whindersson Nunes agora em março aqui em Brasília, não perco pra nada. Então vambora, velho, fone no ouvido e play! Sempre começa nessa pegadinha do pó aí, né? Michael Jackson, Michael Jackson, pegada de pó! E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? O que foi o Carnaval? Foi bom? Pensou muito? Bebeu muito? Foi assaltado? Não? Você não foi assaltado, assaltou alguém? Carnaval tem assalto, filha, tu é doido. Carnaval tem tanto assalto que há 50 anos a música mais tocada é Ei, você aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí. Galera de Brasília, tem show aí dia 4 de março, no ginásio Nilson Nelson, às 20 horas, tá? Ingressos aqui nesse site, não esquece, que é o Brasília. Galera de Natal, dia 24 de março, Arena das Dunas, nesse site pra comprar ingressos, tá? Não esquece. As pessoas falam assim, o Whindersson, você fala muitas coisas verdade de rico e de pobre. Mas sabe o que é? Porque eu vivenciei tudo isso. Vivenciei os dois lados da mulher. Porque tudo do rico pro pobre tem uma diferença. É pobre e ela tá rico, né Whindersson? É diferente da casa do pobre. Tudo na casa do rico é diferente da casa do pobre. Não quer dizer que a casa do pobre não seja arrumadinha, não. Mas as coisas, a estrutura, os atos, são tudo diferentes. Um exemplo, comida. Comida é uma coisa muito diferente, porque eu ia pra casa dos meus primos ricos e eu observei que o filho de rico tem uma dificuldade de comer. O filho de rico tem uma dificuldade de comer, porque a casa dele é cheia de coisa e ele não quer comer nada. O pobre não, o pobre já briga pra comer até algum tempo. Jared, vem comer, Jared. Não quero não ficar aqui assistindo a Peppa Pig. Por isso que o filho do rico, na hora do almoço, tá assistindo a Peppa Pig. Tá assistindo a Dora Aventureira. O que é que o filho do pobre tá assistindo na hora do almoço? Super choque. Tá passando há 5 anos, super choque? Tá passando há 5 anos, os mesmos episódios? Os mesmos episódios. A gente já sabe as falas decoradas, sabe. Mas a gente assiste o quê? Super choque. Aí a mãe do rico vai e bota o prato do menino lindo. Ô prato lindo! Aqueles pratos bonitinhos que tem a divisória e lugares de botar o purê. Tem lugares de botar o legume. Tem lugares de colocar arroz com o peijão, com a monga. O menino assiste o desenho, ele gostou, ele fixou, a casa vira temática do desenho. Prato é da Peppa Pig, a colherzinha é da Peppa Pig. A casa vira temática do desenho. O menino do pobre não tem prato da Peppa Pig. Tem prato só. Prato. E na casa do pobre não tem esses pratos. Na casa do pobre tem dois tipos de prato. O prato de visita e o prato de comer em casa. Chegou a visita, prato novo. Foi embora a visita, é aqueles pratos que o vidro... Sabe quando o vidro é cortado? O menino do rico gostou do desenho e pronto. Vira tudo da Peppa Pig. A casa fica com o desenho da Peppa Pig. O quarto é o de banho da Peppa Pig. A blusa é da Peppa Pig, é do Ben 10, é não sei o que. Só por causa disso aí, minha casa era temática também do Super Shop. Cheia de tomada, minha casa. Fique descascada, era só o que tinha. Pra me virar, o Super Shop era daqui pra ali. E o menino do rico é uma besteira pra comer, cara. Porque tem tudo pra comer, mas não come. Prato, cheia de coisa. Aí tem uma coxa pro menino, coxa gigante. Aí ele pega a coxa aqui com a mão, aí ele morde aqui, ó. Morde o outro lado e deixa lá. Aí fica a coxa aqui, um monte de carne desse lado, um monte de carne desse lado. E o corpo comigo, o meu faz com o meu com a maçã. Ele não come as coisas, eu fico indignado. O filho do pobre, coxa. Eu vim conhecer uma coxa ratinha há 15, 16 anos. Na casa do pobre, quem come coxa é o pai. Ele não come igual a maçã, ele come tudo. Ele come tudo, você olha pra ele, ele tá comendo osso. Então a coisa que eu acho mais ridícula é a mãe usando o super herói pra fazer a criança comer. Jerry, se abre um pouquinho, come Jerry. Jerry, você tem que se alimentar, querido. Não come aqui, abre a boquinha. Meu Deus, o menino não come. Olha ali o Hulk, Jared. Ele é forte, se você não comer, você não vai ser forte igual o Hulk, amor. Abre a boquinha. Se eu fosse me basear por isso aí, eu não tinha morrido. Porque eu assistia o super choque. Se eu quisesse ficar forte igual o super choque, ia morrer a pregada na tomada. A mãe do pobre não insiste. Ela pergunta três vezes só. Vai comer não? Vai não? Vai comer não? Pronto. Beleza. Você não tem pregada? Banheiro da casa do Rick. Tu é doido, é bom demais, cara. Duas pias. A melhor coisa que tem no mundo são duas pias. Porque cada um faz sua coisa ali. Você escova os seus dedos desse lado, eu escovo os dedos desse outro. Aí o que é que acontece? Não fica um escovando e o outro com o boca põe falando aqui, ó. A do Rick tem um monte de banheiro. Tem o banheiro do casal, tem o banheiro de visita, tem o banheiro da área de serviço. Tem o banheiro do filho no quarto do filho. Pra poder ele acordar e escovar os seus dentinhos com o creme deitado, sabor de uva. Na casa do pobre só tem um banheiro. E o cara acorda às seis horas da manhã. Crente que vai ser o primeiro a chegar no banheiro. E quando ele chega perto da porta do banheiro, tem uma fila, mas parece uma casa lotérica. Aquelas pessoas encostadas na parede, cada um com sua toalha. E a pessoa que chegou primeiro pra cagar, ela não caga direito não, cara. Porque quem tá do lado de fora esperando pra tomar banho, fica botando pressão pra pessoa cagar logo. Atenso. Bora. Morreu no vaso, foi? Quero cagar também, rapaz. Eita, filho. Vai à escola, moço. É por isso que o pobre, ele cresce preparado pra vida. Porque a maioria das pessoas não caga nem com gente perto. O pobre, ele cresceu, foi, ó, cagando com pressão da família. Aí eu fico nervoso, é muita pressão da família pra eu passar no vestibular de medicina. Eu quero ver tu levar pressão na hora da cagada. Aí uma coisa que tem muito diferente no banheiro do rico e no banheiro do pobre é o shampoo. Porque o shampoo do rico, se você prestar atenção, quando você bota ele na mão, ele desce cremoso. Você não precisa nem balançar. Você faz isso aqui, ó. Ele desce aquele creme, parece leite moço. O shampoo do pobre não, ele falta é cuspir em você. Se você botar o ovo perto da porta do banheiro do pobre, você só vai escutar isso aqui, ó. O shampoo, ele não cai na sua mão, ele cospe na sua mão. Esses aí são os últimos momentos do shampoo. Últimos momentos até a gente botar um pouquinho de água pra aproveitar o shampoo que tem um pouquinho dentro, né? Cozinha do rico. Cozinha do rico é tudo clean. Você chega na cozinha do rico, você procura, ó, meu Deus, onde está o fogão? Onde está o fogão? Onde está o fogão? Não tem fogão? Essa casa parece estar mais pobre do que a minha, porque não tem fogão. Aí você olha no balcão, tem o mármore. E o fogão é embutido no balcão. A geladeira é cor grafite, duas portas, abre assim, que nem um armário. E você olha e tem aquele galão de leite. Galão de leite para o Jared. Jared? Jared? A cozinha do pobre, quando você entra, tem uma coisa bem notável. Tudo tem capa. Todos os eletrodomésticos têm roupa. Você vai pra batedeira, ela tá coberta com uma roupinha feita pra batedeira. Vai pro liquidificador, ele tá coberto. O botijão de gás tem uma capinha. Meu Deus, é lindo, cara. Tu tem uma roupinha. Se botasse a batedeira, o liquidificador, o botijão de gás e eu, parecia que era irmão. Tinha vezes que o botijão de gás tinha uma roupa melhor do que a minha. Também que o botijão de gás sempre teve mais em forma do que eu, né? Então as roupas melhores cabem melhor nele. Ela tá na cozinha, vem passando um gato. O gato do rico é fácil de conhecer. É aquele gato muito peludo, da cara batida. Tem aqueles gatos que tem cara de tédio. Você vai pro gato e faz... E ele faz isso aqui, ó. O gato do pobre é fácil de conhecer. Sabe quando tem aquela suruba de gato em cima do teatro que a gente fica com ódio? Que a gente fica... Aí tem uma gata e 75 gatos. Aí nasce um gato com 75 cor, um oi castanho e outro preto. A ponta do rabo do gato é assim, ó, quebrada. Gato some, aparece com 20 dias, cego. Na cozinha do rico tem copo de toda coisa. Tem um copo de refrigerante, tem um copo de vinho, copo de whisky, copo de água. Na casa do pop tem dois copos. Os copos grandes e os copos de extrato de tomate. E é copo bom. O copo de rico vai brindar saúde. Nossos empreendimentos em Dubai. Pá, quebra. O copo de extrato de tomate, ele rola pela mesa, cai no chão, ele quebra o chão. O copo de extrato de tomate é do mesmo fabricante da Nokia. Ali é copo bom. Eu acho que não tava era vendendo a empresa. A empresa falou, meu Deus, não estamos vendendo copo. O que a gente pode fazer? Aí eu falo, cara, eu já sei. Por que a gente não bota uma coisa... Extrato de tomate dentro do copo? É, e a humanidade abraçou, né? Dessa forma maravilhosa. Tem em casa que tem 35. Lá em casa a gente tá quase tendo aquele lugar de kitnet pra botar só os copos de extrato de tomate, que tá ligado? E você conhece, não tem como disfarçar aquele de extrato de tomate. E acaba o extrato de tomate, a gente quer tirar o rótulo pra não parecer que é o extrato de tomate. Mas quando você puxa o rótulo, fica aquela marca branca pra você não esquecer que você é pobre. Você pode pegar um bom bril, você bota detergente, bota sabão, bota sabão em pó, bota ácido sulfúrico. Você esfrega daquele negócio branco ali, ele sai um negócio branco, mas ele fica a cola, como quem tá dizendo assim, ei, não fuja da pobreza não. Tá renegando as origens, cara? Tá querendo tirar o rótulo? Não renega as origens não, você é pobre. Não tem como disfarçar, é impossível, não tem como disfarçar. Um dia chegou um amigo meu lá em casa tirando onda comigo, esse copo aqui é de extrato de tomate, é de extrato de tomate. E eu desmentindo, é não, é não. Esse copo aqui é de extrato de tomate sim, eu disse é não. Eu disse esse copo é de extrato de tomate, eu disse é não. Ele disse é de quem? Eu disse é de requeijão, porra! A pessoa tem preconceito, tira onda por causa de copo de extrato de tomate. O menino lá na escola, lá em casa tem copo de vinho, lá em casa tem copo de uísque, lá em casa tem copo de leite. Na tua casa tem copo de quê? Eu disse de vidro. Tapete da casa de rica, eu já fui na casa, pô, fui na casa do Luan Santana, tinha um tapete que ia de fora a fora, cor mais linda do mundo, eu olhei pra esse tapete, eu não queria nem pisar, falei esse tapete aqui compra um Fiat Uno, certeza, macio, aveludado. Eu falei, Luan Santana, não quer trocar esse tapete na minha cama? Tapete de pobre é camisa de político. Campanha da casa do rico é linda, dá gosto de ouvir. Você aperta na campanha, faz plim-plam, yeah. Quem ouve a campanha faz, oh, uma visita. O pobre não tem campanha, né? A campanha da casa do pobre é o cachorro. A mulher tá aqui conversando com a outra, pois é, mulher, eu comprei no carnê, né? Aí quando chegou... Quem é Cleito? Cleito, vai lá ver se for cobrança disso, que eu não tô aqui não, coi. Mas não importa a casa que você vive, o importante é dar valor às pessoas que você ama, seu pai e sua mãe, seus amigos. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, clica em gostei aqui, tá? Não sai daqui sem clicar em gostei, que é muito importante pra mim, você que já quer fechar aqui já, já quer ir pra outro vídeo já, clica logo em gostei antes, comenta aqui embaixo, o que você quer mais que eu faça de casa de rico e de pobre? Ah, faz isso aqui, carro de rico, carro de pobre, faz, sei lá. Mas comenta aqui embaixo, sugestão e volta lá no Facebook, onde eu postei vídeo novo, casa de rico, casa de pobre, que eu postei o link do YouTube, e curte lá, não se esquece de curtir. Marca seu amigo nos comentários, que vivem alguma dessas duas vidas aí, alguma dessas duas casas, marca nos comentários aí. Minhas redes sociais na descrição do vídeo aqui, Twitter, Instagram, Facebook, também tem o link pra comprar o ingresso pra Brasília, dia 4 de março, dê uma entradinha no site lá, tamo junto, é nóis, um beijão, valeu. Tá aí, grande Whindersson Nunes, né, dispensa comentários, dispensa comentários. O Whindersson Nunes faz um vídeo aqui de quase 10 minutos, e eu consigo, ele me prende a atenção os 10 minutos do vídeo. Tem vídeos aí de outros YouTubers que a gente vai assistir, diversos tipos de vídeos, a gente não consegue assistir 2 minutos, pô, e o Whindersson Nunes não, ele 10 minutos de vídeo, ele me prende os 10 minutos todinho do vídeo. O cara dispensa comentários, mas só frisando aí, e lembrando de uma frase, em uma das últimas frases que ele falou assim, não importa onde é o seu lar, o que importa é que você ame as pessoas que moram lá, seus amigos, seus pais, sua família. É verdade, não importa onde é seu lar, se é de ricos, se é de pobre, o importante é que a gente ame as pessoas que moram com a gente lá. Mandou muito bem o Whindersson, né? Agora, só lembrando aqui, mano, aqui em casa tem um botijão de gás vestido, hein, velho? Com a roupinha. E quando ele falou que o tapete da casa do Luan Santana comprou um Fiat Uno, ele bota esse tapete na minha cama. Mas, enfim, muito bom o vídeo, muito bom, valeu Whindersson, continue fazendo a nossa alegria, e com certeza, em março eu vou estar no show dele, agora em março, né, dia 4 agora em março, com certeza eu vou ao show do Whindersson Nunes aqui em Brasília. Valeu, um abraço, tamo junto, é nóis! Opa, esqueci de falar, você que tá vendo pela primeira vez, se inscreva no canal, compartilhe, deixe sua sugestão pra gente reagir a algum vídeo aqui embaixo, tá bom? Agora sim, valeu, é nóis!